A cada dia que passa, os clientes procuram um atendimento mais rápido e completo. E o que a sua farmácia está fazendo para oferecer um atendimento com rapidez e segurança? A sua Receita Digital é a ferramenta ideal para você manter o seu credenciamento no programa Farmácia Popular. Com sua Receita Digital, você tem a garantia do arquivamento correto dos documentos de venda do Farmácia Popular. E com isso, dá segurança para que você não seja descredenciado do programa Farmácia Popular. Ele é o serviço que armazena todas as informações referentes às vendas do programa Farmácia Popular. Com toda a garantia de backup e com acesso disponível 24 horas de qualquer lugar. Esqueça as cópias. Com sua Receita Digital, tudo é digitalizado e você tem uma grande economia de espaço. Com sua Receita Digital, você ganha tempo. Informando apenas o CPF do seu cliente, você aproveita documentos de vendas anteriores. É mais rapidez e comodidade para o seu cliente. A nova versão de sua Receita Digital usa inteligência artificial e traz para você a separação, a identificação e a validação dos documentos automaticamente. É mais segurança no processo de venda pelo programa Farmácia Popular.